Olá, meu nome é Alderê, eu sou de dança. Olá, eu sou a Amanda. A gente vai dar continuidade aqui no que ele vai ser do Daniel Marinho. Agora, o que a gente vai fazer? O que a gente falou? A última vez, a gente falou uma sacada, indo para frente, voltando, faz o jeito. Só que agora, faz o trabalho, leva para o lado e volta à base. Então, de novo, saquei, voltei, fiz o tiro junto. Aqui, na última pisada, ao invés de ir para frente, eu continuo levando a minha dama, só que eu vou para trás. Damas, aqui é importante vocês não olharem para o chão. Então, na hora que eu abro, continuo olhando para o trabalho, e aí vocês vão para o lugar certo. E voltou depois, de novo, fez a base, fez a sacada, voltou, vem para lá, olha o chavalheiro, vai sair e volta para lá. Ok? Mais um movimento de forró. Então, saindo do passo da aula anterior, que a gente fez o passo da aula anterior. Sacada, lá, se o trago não fugiu e se divertiu, não tirando os olhos do cavaleiro. E agora, quando a gente sai, os alunos se voltam, repete o outro lado e volta para a base. Vamos passo a passo. Ok? Um treino, um giro junto. Beber a mão de um lado, tá? E agora, cheguei aqui, eu saio e eu levo a mão, depois eu venho, e depois eu levo de novo. Chego aqui, acabou o movimento. Volto para a base e acabou de novo, mais uma vez. Aqui, continua sendo tiro de um dano, continuo rodando, tirando os olhos do cavaleiro. Anda na direção dele. Foi para o lado, foi para o outro, e faz, volta, e fica na base. Ok? Mais um movimento de forró. Então, a gente fez tudo aqui, vai fazer de novo agora. Sacou, voltou, voltou, voltou para a base, levou, levou para o outro lado, e cai. Traz para cá. Como reconhecido, a gente já só faz balanço e acabou. De novo, de novo, voltou, voltou, giro a dano, traz, uma, traz, para o outro, traz a dano, fez balanço e acabou. Ok? Último movimento. Esse a gente vai sair da base. Esse é extremamente simples, a gente abre bastante, vai lá no piciante, mas às vezes a gente vem com uma sacada, que é o carro. Então, fez a base, deslocou para o outro lado, faz sacada, volta, e faz o mesmo. E acabou o passo, super simples. Deslocou de novo, passo a passo, parou. Deslocamento para o lado. Um, dois. Chegou aqui, sacou a perna. Viu, sacada. É a única coisa de novo que a gente tem daqui, a gente traz a dano de novo, faz pisando o giro de novo, e entrou na base. E acabou. Então, de novo. Passou, andou, voltou, giro de novo e mais. Ok? A todo mundo.